É impossível falar de desigualdade de gênero e a gente não olhar para a situação das mulheres negras. Durante a pandemia, foram elas que perderam a renda da noite para o dia e muitas vezes perderam seus empregos e tiveram muito mais dificuldade para acessar diferentes serviços e os insumos necessários para conseguirem se proteger. Também uma questão fundamental da desigualdade de gênero é a diferença salarial entre homens e mulheres e essa situação precisa começar a mudar. Por isso é fundamental que nas eleições a gente tenha em mente quem são as pessoas que estão de fato comprometidas com a pauta da redução da desigualdade de gênero.